Música Centro de Treinamento de Fazenda Souza oferece os cursos de Processamento Artesanal de Laticínios de 21 a 25 de outubro e curso de Gestão de Agroindústria de 29 a 30 de outubro Mais informações pelos telefones 54 32 67 14 02 ou 32 67 10 59 ou ainda pelo e-mail Música As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis que podemos encontrar até mesmo no quintal de casa Dentro da categoria de panques, como são chamadas estão verduras, hortaliças, frutas, castanhas, cereais condimentos e corantes naturais Mas elas não são produzidas ou comercializadas em grande escala Desconhecidas e muitas vezes esquecidas essas plantas possuem variedade de nutrientes e podem servir de garantia para a segurança alimentar Música As plantas alimentícias não convencionais ou simplesmente panques estão espalhadas por todo o canto seja no terreno baldio ou no quintal, lá estão elas crescem espontaneamente e são frequentemente confundidas com ervas daninhas e dá para entender Olha como elas se misturam no meio do mato e por pouco não são pisoteadas É aí que está o desafio Reconhecer essas plantas no meio de tantas outras parece ser uma tarefa difícil mas existem meios de aprender O biólogo Valdely Knup foi o primeiro a utilizar esse acrônimo PUNK em sua tese de doutorado há 10 anos Só ao redor da capital gaúcha ele identificou mais de 300 plantas com potencial comestível e é ele quem explica como melhor conhecer e introduzir essas espécies na nossa alimentação diária O primeiro passo é começar a frequentar feiras feiras, mercados públicos e começar a gerar demanda e comprar aquilo que você não conhece As PUNK são ingredientes como quaisquer outros Como eu falo, você tem fruta PUNK, hortaliças PUNK hortaliças e legumes, frutas, verduras de todo tipo Então assim, se você está desconectado da natureza Uma referência é o nosso livro Recomendo que a pessoa tendo condições financeiras adquira A minha tese aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul traz as plantas com ocorrência aqui no estado do Rio Grande do Sul preferencialmente na região metropolitana de Porto Alegre mas nas outras regiões também Acho que é o primeiro passo As PUNK também oferecem variedade e novidade para a nossa alimentação O consumo pode ser de folhas, frutos, sementes, depende da espécie Em algumas, é possível comer até o caule E cada região possui as suas, adaptadas às condições locais Todo mundo gosta do bom e tradicional arroz com feijão Mas se a gente abrir o leque de opções, as possibilidades de cardápio podem ser infinitas Pensa um guarda-roupa, né? Um roupeiro Pensa uma pessoa com uma calça jeans, uma camiseta e um casaco Aí tu imagina ela com esta roupa de janeiro a janeiro Ela vai enfrentar calor, frio, festa, balada, academia Com uma calça jeans, uma camiseta e um casaco É mais ou menos isso que a gente faz com a nossa saúde hoje Com esta monotonia alimentar Então o que são as PUNK? É o vestido de festa, é a roupa própria para a academia É a roupa própria para o frio, para o calor São novas possibilidades de abastecer o nosso corpo com aquilo que precisa para enfrentar o dia a dia E justamente por serem espontâneas em sua maioria Elas se adaptaram ao clima e às condições de solo ao longo dos anos O que hoje em dia pode ser interessante para os agricultores que se interessarem pelo cultivo O principal fator é a gente considerar que esse grupo de espécies tem uma resistência muito grande Uma resiliência, mais do que resistência Elas prosperam mesmo em condições adversas Essa facilidade de cultivo, uma menor exigência de adubação, menor exigência de irrigação Baixo custo de produção porque elas tem uma capacidade de se proliferar muito intensa Muitas são perenes inclusive Outras lançam sementes e muitas vezes vistam espontaneamente Muitas delas são espontâneas, consideradas mato, ínso Alguns chamam de plantadania, a gente refugia esse termo porque elas são extremamente úteis Talvez o papel mais importante das banques seja como alternativa para a nossa segurança alimentar Complementando a oferta de alimentos Por serem tão resistentes, crescem até mesmo quando algumas plantas convencionais não se desenvolvem Um exemplo são as hortaliças Em momentos de tempos de mudanças climáticas, dos efeitos da mudança climática, aquecimento global A gente vê em diversos ambientes dificuldade de produzir aquelas hortaliças convencionais E exuberando ali, vissando espontaneamente uma gama de espécies de hortaliças não convencionais Que são as hortaliças punk Com tantos benefícios, a Embrapa não podia deixar de fazer sua parte em divulgar essas informações para os produtores Assim, nasceu o Agropunk, um evento para compartilhar e aprender Nessa segunda edição, teve caminhada para a identificação das punks aqui na Estação Experimental Cascata Teve também palestras, preparação de alimentos com receitas especiais e troca de sementes e mudas Esse é um tema muito novo, né? Então a gente tem muito para aprender, principalmente a partir de identificação das plantas Que era um interesse de ir a campo, conseguir identificar e levar para comer, né? O pessoal que veio ministrar o curso é um pessoal de muita qualidade, né? Então para nós está sendo muito bom, esperamos poder levar isso para as nossas instituições, né? E trabalhar ajudando também na popularização, né? Desse alimento tão acessível, tão nutritivo Que a gente tem à nossa disposição e que a gente não usa Às vezes é o famoso morrer de sede na beira do rio Morrer de fome na beira da comida, né? A Embrapa já tem uma relação antiga com as punks Sempre promovendo a conservação das hortaliças Através de dias de campo, palestras, oficinas e eventos como esse Que unem tudo em um só lugar Dessa forma, o futuro que nos espera logo ali na frente Pode ser muito mais verde O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 5,15 Redução de 0,96% O quilo vivo da vaca para abate foi comercializado a R$ 4,46 Cordeiro para abate, quilo vivo vendido a R$ 6,96 Redução de 0,57% Suíno tipo carne, R$ 3,58 o quilo vivo Redução de 1,10% E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,44 Com aumento de 0,68% Depois do intervalo, o manejo da viticultura em Sarandi Nós já voltamos Bom dia, eu sou a Maíra Eu sou o César Nós somos de Pelotas e estamos morando em Aracaju Por essas andanças, por esse Brasil O símbolo da tradição gaúcha que nos acompanha É o chimarrão, né? O chimarrão, ele tem sempre nos acompanhado Ele é de bebida diária E é uma forma que a gente tem aí de manter a tradição Bom dia, amigos do Rio Grande Meu nome é Alex Pinskowski Eu estou morando nos Estados Unidos desde 2010 Exatamente na cidade de Tampa, na Flórida A uma hora de Orlando E sou natural de Porto Alegre Uma vez gaúcho, sempre gaúcho Não há como mudar essa tradição Porque acabamos crescendo E nos acostumando A entender e a saborear o chimarrão O chimarrão é um árbitro que vem desde pequeno E é um árbitro saudável E mantenho porque é saudável Faz bem Lembra as minhas origens E traz muitas boas recordações na minha terra Um brinde a todos Chimarrão sempre E até a próxima